Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a professora Ângela Zanella e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as práticas integrativas e complementares no SUS e a atenção básica. São dois temas que eu gosto muito, que são do meu interesse e que eu tenho um prazer enorme de falar, então desde já agradeço a oportunidade de vir aqui e falar um pouquinho sobre esse assunto com vocês. Para que a gente possa entender melhor sobre as práticas integrativas e complementares, é de primordial importância que a gente entenda então um pouco da organização do Sistema Único de Saúde. Considerando isso, o Sistema Único de Saúde é um sistema gratuito e universal que tem três principais princípios doutrinários, que são eles a universalidade, a integralidade e a equidade. Associado a esses princípios doutrinários, nós temos também o controle social e a participação popular. Mas e por que eu estou falando então desses dois princípios, desses dois princípios que se associam aos demais? Porque para que a gente consiga fazer um SUS que seja para todos, de todos para todos, a gente precisa então do controle social feito pelas instituições e sociedade civil, através da gestão, através da organização dos serviços e ao mesmo tempo a gente precisa ter a participação popular para que a gente levante as demandas, entenda o contexto social aonde aquele serviço de saúde está inserido e consequentemente possa trazer propostas terapêuticas, ações terapêuticas que visem principalmente melhorar a qualidade de vida e outros elementos que são fundamentais para o processo de saúde da população brasileira. Considerando isso, nós temos também os três princípios serviços organizacionais, que é a hierarquia dos serviços, ou seja, a gente tem serviços de baixa complexidade, de média complexidade e de alta complexidade, uma gestão descentralizada focada principalmente nas demandas, então a gente tem três níveis, nível federal, estadual e municipal, mas ainda assim a gente tem as regionalizações, as divisões em macro, micro regiões, que vão então levantar as principais demandas de cada região e buscar atender essa população diante das suas particularidades em cada canto do país. Considerando isso, quem é a nossa porta de entrada para o serviço de saúde ou para o sistema único de saúde? Então a gente tem principalmente a atenção primária em saúde, também conhecida como atenção básica. O que a gente sabe? Que os países que são orientados, ou seja, que têm a atenção primária como porta de acesso ao serviço, eles acabam tendo resultados como menos crianças com baixo risco de peso ao nascer, menor mortalidade infantil, menor perda de anos de vida devido ao suicídio, menor perda de anos de vida devido a todas as causas, exceto as causas externas e maior expectativa em todas as idades, exceto aos 80 anos. Então a gente consegue observar que a atenção básica, a atenção primária, desculpa, ela é fundamental na organização, na estruturação do serviço, principalmente porque ela foca nas demandas essenciais da população. O Brasil é um país muito misto, muito miscigenado, onde a gente tem várias culturas, várias raças e etnias, a gente tem população indígena que demanda de um cuidado, de uma política de saúde específica, nós temos negros, quilombolas, temos população ribeirinhas, pescadores, rendeiros, enfim, uma infinidade de grupos que são organizados tanto por sua raça e por sua etnia, mas também são organizados de acordo com a sua cultura, com o seu ambiente de trabalho, com o seu ambiente organizacional, com aspectos sociais, culturais e econômicos. Considerando todos esses elementos, o que a gente vê lá na atenção básica, na política nacional da atenção básica? Que a atenção básica, a atenção primária, ela foi desenvolvida para ser um conjunto de ações desenvolvidas em âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção, a proteção da saúde, a prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. Então, na verdade, o que esse conceito tão amplo, ele quer dizer? Ele quer dizer que a porta de entrada do SUS, ela deve ser focada não só no tratamento, não só na reabilitação, ela vai ser muito voltada principalmente para as ações de cuidado em saúde, de autogerenciamento da sua própria saúde, educação e promoção da saúde, fazendo com que o indivíduo perceba que ele já não, que a saúde não depende só do sistema de saúde, e sim depende dele, depende da população, ou seja, ele faz parte daquela condição de saúde. E para que se possa pensar em ações, em propostas que sejam efetivas para aquela população e que façam sentido na vida delas, é essencial, então, que se pense que a equipe de saúde envolvida dentro dessa intenção primária, ela seja multidisciplinar, que ela conheça o território com as suas particularidades, as suas demandas, a questão hidrossanitária, questões de escola, escolarização, nível de trabalho, enfim, aspectos culturais, as crenças locais, se tem igreja, se tem algum templo que ficam próximo a essa região, para que se pense, então, nas ações voltadas para os princípios da universalidade, da acessibilidade, da coordenação, criando um vínculo com a população, que isso é fundamental, tendo continuidade, integração entre a população e o serviço de saúde, responsabilidade, humanização, equidade e nunca esquecendo da participação social. Considerando todos esses elementos, a atenção básica, ela visa enxergar o sujeito dentro da sua singularidade, ou seja, dentro das suas individualidades, daquilo que vai ser necessário para que ele possa entender que ele é um sujeito importante e que cuidar da sua saúde faz parte. Então, dentro da atenção básica ou da atenção primária, a gente conhece a família, a gente tenta entender o contexto que aquele indivíduo se insere, sua complexidade, quais são os elementos voltados, então, às questões econômicas, às questões sociais, às questões organizacionais, inclusive do próprio laço organizacional de família, a sua inserção sociocultural, para que? Para que eu possa pensar em ações que sejam efetivas para essa população, seja para o indivíduo, único, exclusivamente para uma pessoa, como também para um coletivo, para todos. Então, diante disso, surge também lá em 2006, a Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares. Mas antes de eu falar especificamente da política, é importante a gente dizer, então, o que são práticas integrativas e complementares. Então, as práticas integrativas e complementares, elas são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais voltados, então, para prevenir diversas doenças ou comorbidades. Em alguns casos, eles também podem ser utilizados como tratamentos paliativos em algumas doenças crônicas. E eles têm essa função, esse nome, integrativo e complementar, porque ele é complementar ao tratamento tradicional ou conservador que a gente utiliza dentro do Sistema Único de Saúde, não excluindo, então, o tratamento medicamentoso, não excluindo acompanhamento com o nutricionista, com o dentista ou com os outros profissionais. Mas seria um agregador, mais um elemento, para auxiliar e facilitar nesse processo de saúde do indivíduo, aonde ele seja capaz, então, de se conhecer melhor e de buscar dentro das suas crenças aquilo que possa melhor lhe oferecer mais condições de saúde. Atualmente, então, o SUS oferece, de forma integral e gratuita, 29 procedimentos de práticas integrativas e complementares à população. A maior parte desses atendimentos se dão na atenção básica, que é a principal porta de entrada do SUS, como eu já falei anteriormente, e as evidências científicas, elas têm mostrado, então, os benefícios do tratamento integrado entre a medicina convencional e as práticas integrativas e complementares. Outro aspecto importante é que, após a promulgação da política nacional, a gente observou um aumento muito grande na capacitação de profissionais que estejam, então, capacitados e habilitados e valorizando, então, os seus conhecimentos tradicionais para que possam ser aplicados dentro dos serviços de saúde do país. Isso é de fundamental importância, porque faz com que a gente saia daquela ideia de que práticas integrativas são apenas para não profissionais ou para pessoas do charlatanismo, pessoas que não têm conhecimento básico, e passa, então, a ser voltado para uma formação profissional de profissionais de saúde que entendem o processo de saúde e doença. Para vocês entenderem um pouco melhor, o Brasil é referência mundial na aplicação e na execução de práticas integrativas e complementares dentro do SUS. Essa, especialmente dentro da atenção básica, as práticas integrativas, elas servem como uma modalidade que investe em prevenção e promoção à saúde com o objetivo de evitar que os pacientes ou que as pessoas fiquem doentes, ou seja, muito mais só do que tratar aquele indivíduo, as práticas integrativas, elas vêm, então, para promoção da saúde, para autoconhecimento, para que esses indivíduos, então, se tornem mais independentes dentro desse processo. Elas também podem ser utilizadas para aliviar sintomas, né, e dentro da política nacional das práticas integrativas e complementares, o Ministério da Saúde, ele fala que estas práticas contemplam as áreas de homeopatia, plantas medicinais e fitoterapia, medicina tradicional chinesa e acupuntura, medicina antroposófica, muita gente quer saber o que é medicina antroposófica, então, eu gosto sempre de falar que aquela medicina que a gente chama de terapias holísticas, aonde a gente trabalha, então, com respiração, exercícios respiratórios, com algumas técnicas terapêuticas, com reiki, quando a gente faz associação de várias outras terapias e também aquelas que se baseiam, então, em métodos holísticos, né, de avaliação do indivíduo. E o termalismo social e crenoterapia, que são, então, o uso das águas termais, que hoje estão bem em alta, né, no nosso dia a dia e são extremamente importantes, né, dentro desse processo. Bom, essas áreas foram as iniciais, as que tiveram origem lá na política nacional no ano de 2006. Porém, em associação a essa política nacional das práticas integrativas e complementares no SUS, nós tivemos no mesmo ano a política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos, que também é muito vasto e é um campo muito amplo e que a gente ainda precisa explorar mais dentro da pesquisa científica brasileira. A política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas e a política nacional de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais. Então, todos esses elementos foram criados juntos a partir de 2006 e foram ganhando força conforme foi o passar dos anos. Então, diante dos primeiros estudos que surgiram após a promulgação lá em 2016, várias outras práticas eram aplicadas e aí, então, foram instituídas mais 14 práticas, né, que seria, então, a arte, terapia, terapia comunitária integrativa, medicina ayurveda, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, chantala, yoga, osteopatia, quiropraxia, reflexologia e rique. E no ano de 2018, então, mais 10 foram acrescentadas. A apiterapia, aromaterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia e imposição de mãos, ozonoterapia e terapia de florais. Totalizando, então, 29 terapias diante de todo esse caminho desde 2006 até então. O que a gente consegue ver dentro da organização do SUS e da atenção básica é que, a partir desse processo de organização das práticas integrativas e complementares, os serviços de saúde, eles passaram, então, a ter uma redução considerável no uso de polifarmácia, ou seja, redução do número de medicamentos. Quando as práticas integrativas, elas são utilizadas adequadamente dentro da atenção básica, elas acabam promovendo um retorno menor dos pacientes, aqueles pacientes que acabam vindo muitas e muitas vezes na unidade em busca de acolhimento, de vínculo, de serem ouvidos. Eles passam, então, a reduzir quando se tem um grupo, quando se tem um pensamento mais voltado para esse aspecto mais integral. E, além disso, a gente, então, consegue observar uma melhora dos sintomas de saúde e da auto-percepção de saúde dessa população que acaba recebendo as práticas integrativas. Então, para finalizar um pouquinho dessa fala, eu queria dizer para vocês que as práticas integrativas dentro da atenção básica, elas são fundamentais, tanto para o desenvolvimento pleno do SUS, como também para que a gente consiga atingir o princípio da integralidade do indivíduo. Para isso, a gente precisa de vários profissionais que sejam capacitados, e hoje o próprio Nassus oferta, tanto para os profissionais do SUS, quanto para profissionais da área da saúde como um todo, cursos de formação em medicina tradicional chinesa, em auriculoterapia e outras técnicas, visando, então, capacitar esses profissionais e, principalmente, dar voz àquela população, àqueles conhecimentos empíricos que a população onde o sistema de saúde está inserido e que, muitas vezes, foi deixado de lado porque a gente não considerava ele como elemento importante nesse processo de saúde. Então, se eu puder deixar um recado para vocês, eu peço que vocês busquem conhecer a realidade de saúde da população de vocês as crenças e quais são as técnicas que essa população mais aceita ou que tem mais interesse. Com certeza, dentro das práticas que a gente vivenciou, tanto no município de Uruguaiana quanto em outros municípios, a gente observa uma grande adesão da população e uma satisfação muito grande, tanto com o serviço de saúde quanto com a perspectiva de saúde como um todo. Este era o meu recado, desde já agradeço e espero que vocês entendam um pouquinho de como é a integração das práticas integrativas e complementares dentro da atenção básica. Um abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho